Fala aí pessoal, aqui é o professor Caneloi, conhecido também como professor júnior e vou mostrar pra vocês um projeto que eu fiz aí com o arduino. Primeiro tem aqui o meu aplicativo que eu desenvolvi para controlar um veículo via bluetooth. Ele foi feito com o software App Inventor, aqui está a parte de programação e uma coisa interessante é que esses botões que é o BT frente, BT esquerda, BT direita, na programação, se vocês observarem, olha só, se BT frente for clicado, eu mando o carácter F via bluetooth para o celular, do celular para o veículo. Se o botão esquerda for clicado, eu mando o carácter E. Se o botão parar for clicado, eu mando o carácter P. E o botão direita, eu mando o carácter D de direita, tá certo? Então essa é a programação do aplicativo para celular Android, tá? Aí, chegando aqui na programação do Arduino, veja bem, eu tenho dois motores, o esquerdo e o direito, o esquerdo está na saída 10 e o direito está na saída 11, ok? Então veja bem, eu começo comparando, olha, se a leitura do bluetooth for igual a F, então eu ligo os dois motores, ó, 1 em 1, o esquerdo e o direito. Se a leitura for igual a E, então eu só ligo o motor esquerdo, ó, esquerdo eu mando o sinal 1 e o direito eu mando o 0. Se a leitura for igual a D, é o motor da direita, então eu ligo o direito e desligo o esquerdo, ó, 0 em 1. E se for P, eu desligo os dois, ó, mando o 0 para os dois. Então é uma programação bem simples, né? E agora eu quero mostrar o funcionamento dele para vocês, tá certo? Vou destravar aqui o meu celular, o aplicativo já está instalado aqui no meu celular, olha ele aqui, tá vendo? É, agora eu preciso ligar aqui, ó, fazer, ligar a bateria para o Arduino, ok, aqui é o módulo bluetooth, tá vendo? Eu estou usando o tipo 122 para acionar os motores, tenho dois, né? E eu tenho dois motores, tá vendo? A esquerda e a direita. Muito bem, então vamos colocar ele aqui no chão. E agora eu vou conectar o dispositivo, é esse aqui, ó, o HC. Conectou, ó, tanto que o status da conexão ficou verde. E agora, vamos lá, vamos ver se funciona, né? Ó, o carro tá lá. Ó, ó, pra frente. Pra frente, esquerda, pra frente, direita. Opa, fui embora. Deixa eu dar um stop aqui. Pronto, vamos lá. Pra frente, direita, pra frente, esquerda, pra frente. Tudo bem, pessoal? Então, é... O motor tá um pouco rápido, mas eu vou depois usar a saída PWM pra diminuir a velocidade dele. Mas já deu pra vocês perceberem como é que funciona aí o projeto, tá certo? Um abração pra todos aí. Falou pra você. Tchau, boa noite. Tchau, ó, problema. Tchau, tchau. Obrigado.